Fala galera, eu sou o Breno Mariano e bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal E hoje, galera, hoje é um vídeo muito especial, muito aguardado por muitos de vocês Direto eu recebo perguntas de onde tá a Lívia, cadê a Lívia, por que a Lívia não tá aparecendo no canal Traz mais a Lívia! E hoje nós vamos lá buscar a Lívia A gente acabou de acordar, já tá de manhã aqui, a gente vai buscar a Lívia Pra ela ficar o dia inteiro aqui em casa, aproveitar, curtir, entendeu? Brincar com o Ted e com o Mike, que ela ama Vamos lá buscar a Lívia, mas antes eu queria pedir pra vocês deixarem bastante like Porque eu só tô trazendo esse vídeo porque vocês deram muito like nos vídeos com a Lívia E pediram em todos os vídeos pra eu trazer mais vídeo com ela Deixa bastante like, eu não trouxe ela aqui por alguns probleminhas que estavam acontecendo Eu não quero entrar em detalhes, se vocês quiserem eu faço um vídeo só sobre isso Depois eu falo com vocês melhor Mas estamos indo ali agora buscar a Lívia E eu tô ansioso, porque ela ama vir aqui pra casa, ela ama ficar com a gente Ela ama porque a gente se diverte, a gente come coisas gostosas É muito bom galera, deixa bastante like aí, comenta bastante se vocês querem mais vídeo com ela, fechou? Tamo junto, vamos lá então, eu já tô atrasado Então é isso galera, vamos lá, vem comigo, vem Galera, seguinte, já buscamos a Lívia, ela já tá aqui atrás, mostra ela meu bem Oi Lili, nossa você tá linda Deixa eu ver sua roupa, mostra pra galera Faz um tour pela roupa da Lívia, lacinho na cabeça Vestidinho O que mais que você tá usando? O tênis O tênis, deixa eu ver Tá sujo né meu amor, pra onde que você tá indo? Na Tragagatis da Lúdia E você gosta de ir lá? Sim Você tá olhando a paisagem aí? Sim Olivia, deixa eu te perguntar uma coisa Você quer ir tomar sorvete? Sim, quero Você quer? Você gosta de sorvete de chocolate? Gosto Meu bem, agora Ela quer? Ela quer, agora a gente vai ter que ir? Tem que passar ali e comprar um sorvete, né amor? Sim, até porque tem um tempão que ela não vem aqui em casa, né? Vem aqui um tempão, eu tava com saudade de você Lívia Na hora que chegar lá em casa a gente vai brincar demais Lívia A gente vai no parquinho, tomar sorvete, comer batata frita, você quer? Eu desci a Melissa lá em casa dormindo Ah meu Deus, quem que é a Melissa? Explica pro pessoal É a minha boneca É a boneca Ah, é a boneca gente, e ela é bem grande, não é? É E ela já cresceu, ela é um bebê doido, né? Ah meu Deus do céu, amor Você ouviu? A boneca cresceu E ela é um bebê, a boneca cresceu Cresceu mesmo, eu lembro dela pequenininha Pô, eu carreguei no colo Eu tenho uma boneca da Leibonite, é muito pequena Ah, e conta pra galera, de que que vai ser o seu aniversário Da Leibonite Olha aqui pra galera Você vai convidar eles? Vou Vai? Ah, e você vai convidar o Dinda e a Dinda? Sim Ah Aniversário de criança é uma delícia, porque tem salgadinho, docinho, do jeito que eu gosto, entendeu? Por que que aniversário de adulto não é igual de criança? Deveria ser, né? As comidas do aniversário de criança são mais gostosas Sim, tem coxinhas, pipoca, tem tudo Nossa Brigadeiro, nosso homem, brigadeiro Ai, que delícia Inclusive o aniversário da Leibonite tá quase chegando, entendeu? A gente pode fazer, meu bem, depois Uma festa surpresa Tem que falar baixo, então Tem que falar baixo Se vocês quiserem que a gente faz uma festa surpresa pra Leibonite de aniversário Deixa bastante like, tá? E comenta aí, ó Queremos festa surpresa pra Leibonite, deixou? Deixa o like e comenta aí Pra eu saber o que vocês querem Então agora, vamos chegar lá no drive-thru Pegar esse sorvetinho E dar pra ela, pra ela já ficar feliz Porque agora a Lívia está de volta Galera, é o seguinte Mudança de planos A Natália foi comprar o sorvete ali No supermercado mesmo Porque aí a gente consegue comprar um potão de sorvete, entendeu? Fica até mais barato A Lívia já chegou aqui em casa Olha ela aqui Você tava com saudade? Nossa senhora, tem um carregador aqui embaixo Meu Deus do céu Você tava com saudade? Tô E você viu o Ted e o Mike? Sim Então vem cá ver eles de novo Vamos ver eles de novo Olha quem tá ali O Ted e o Mike Vamos abrir pra eles? Aí Nossa senhora Brincando com você já, ó Nossa Olha que bonitinho Eles tentando brincar com ela, gente Olha isso Vê se eu aguento Vê se eu aguento Olha Eles estão brincando com você Né, filho? E a filha? Ei, meu filho lindo Nossa senhora Eles estão querendo brincar muito com você Eu vou brincar muito com vocês Isso, fala com eles Eu vou brincar muito com vocês Eles vão brincar de pega-pé Eles vão brincar de pega-pé Então corre Vê se eles correm atrás de você Corre 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 Olha isso Corre pra lá agora Corre pra lá Pro outro lado Corre 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 ali Corre ali Atrás de você Lívia Você já viu o Free Fire? Sim Você já jogou? Você nunca viu o joguinho da TESC Da quem? Da TESC TESC? A TESC do Impostor É a Mangãs É E eu não joguei Você nunca jogou? Não Então eu vou te ensinar a jogar Você quer? Sim Fala assim, ó Galera, deixa o like pra eu jogar Deixa o like pra gente jogar Pra gente jogar Isso mesmo Deixa o sininho Deixa o sininho ativado O que mais? Mas por isso eu tô aqui Nossa senhora Eles tão doidos pra brincar Olha pra você ver Eles tão aqui em cima da gente Meu Deus do céu Então Lívia, é o seguinte Se a galera deixar muito like Eu vou te ensinar a jogar Free Fire E a Mangãs Tá bom Então fechou Vamos esperar agora a Dinda Chegar com o sorvete Pra gente tomar Gente, se liga Lívia já tá aqui em casa Assistindo o programinha ali, ó Ei Tá legal o programa? Tá legal Tá legal? Ué O que que você tá olhando lá pra fora? O que que tem lá? Não, não tem nada Tem só o sol Que já tá indo embora também Ô meu Deus Ela tá assistindo o negócio ali, gente E os cachorros tão aqui, ó Eles tão aqui um pouquinho Já entraram, já brincaram com ela Pra caramba A tarde inteira Eles tão ali descansando um pouquinho Comendo Tomando água Enquanto a gente dá uma limpeza aqui no chão Daqui de casa, entendeu? Amor O que que você acha da Lívia de volta? Da Lívia o que? De volta no canal? É, de volta aqui em casa Ela fica um tempo ao fora Eu não vou nem falar por quê Porque assim É um motivo um pouco tenso Sabe? E o motivo dela não estar aqui no canal Esses últimos dias É um pouco tenso Inclusive Se vocês quiserem que eu conte Eu posso fazer um vídeo só Sobre isso Comentem aí Vocês querem que eu conte? Porque assim Eu não queria muito contar Sabe? Mas se vocês quiserem eu conto Fechou? Mas enfim É muito bom ter a Lívia de volta É bom ter ela de volta no canal Aqui em casa Pra se divertir Amanhã Talvez eu vou levar ela no parque Então assim Se vocês quiserem que eu grave também Porque a Lívia eu acho que ela nunca foi no parque Se vocês quiserem eu posso gravar a primeira vez da Lívia num parque Eu acho que ela vai amar né amor? Eu tenho certeza Tenho certeza ela vai amar Com certeza galera Então faz o seguinte Deixa bastante like Comenta aí Vocês querem a Lívia no parque ou não? Quero levar ela no parque Quero levar ela no cinema Quero levar ela no zoológico Em vários lugares que ela nunca foi E que provavelmente ela vai amar né? Porque toda criança gosta de umas coisas dessas Então assim Deixa bastante like aqui embaixo Comenta aí também se você quer Que eu traga esse tipo de vídeo aqui no canal Fechou? Eu sei que vocês curtem bastante a Lívia Gostam bastante dela Acho ela muito fofa E realmente eu também acho Todo mundo acha Não tem como não achar Então deixa bastante like Se vocês querem mais vídeo com ela aqui Fechou? E ó lembrando Provavelmente semana que vem Meu computador gamer já vai estar aqui em casa E aí as próximas lives que eu vou fazer de jogo Já vão ser com ele Tá? Então assim Vai ser Free Fire Nebulador Vai ser GTA V Vai ser Eu tô querendo jogar também uma coisa que chama Ark É um jogo muito legal Que inclusive eu queria ver se vocês conhecem Vocês conhecem o jogo Ark Chama Ark Ele é de dinossauro Então é como se fosse um jogo de sobrevivência Só que ao mesmo tempo Numa era de dinossauros Então a gente pode domar alguns dinossauros Usar eles pra voar Pra andar Pra atacar Dá pra jogar de multiplayer Então eu vou chamar os meninos pra jogar comigo Os meninos da Alpha Porque pra quem não sabe A gente tem um grupo de jogos Chamado Alpha Um grupo muito top Todo mundo joga muito bem Inclusive a gente tá treinando Free Fire Todos os dias Sem exceção, tá? Inclusive quem quiser entrar no Free Fire E me chamar pra jogar Tamo junto Tô jogando com vários inscritos O Berlim O Capaz Tá todo mundo jogando comigo Os caras também são férias São tudo patente mestre E a gente ainda tá diamante Não, mentira A gente ainda tá ouro Tem uns de nós que ainda estão prata Porque a gente começou agora É, mas a gente vai crescer E daqui a pouco a gente vai tá tudo mestre Tá? Só que a gente já tá jogando demais Então é isso, galera Vou finalizar esse vídeo por aqui Muito obrigado pra quem curtiu Pra quem acompanhou o vídeo até aqui com a Lívia Deixa o bastante like Mandem muitas energias positivas pra Lívia Tamo junto Um beijo E tchau 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 Tchau